Qual é hoje o estágio do Brasil na adoção da internet das coisas? O Brasil tem um laboratório muito interessante nessa internet das coisas porque ele tem desafios continentais, diferentes regiões, com diferentes graus de adoção da tecnologia, seja de comunicação, seja de informação. E tem alguns projetos de âmbito nacional, por exemplo, de emplacamento eletrônico de veículos, que tem a ambição de emplacar todos os veículos do Brasil, 86 milhões de veículos, isso é a frota, com uma plaquinha, um sensor. E esse sensor torna possível essa visão da internet das coisas porque ele vai comunicar desde o carro até a nuvem e existe uma possibilidade não só do setor público tirar proveito dessa infraestrutura, mas também do setor privado. Ou seja, isso tornaria um dos maiores mercados do mundo, que é o Brasil, com desafios de dimensões continentais, que a gente sabe que é uma diferença muito grande da floresta amazônica até o frio do Rio Grande do Sul, e com um laboratório de como os modelos de negócios vão se desenvolver, como essa infraestrutura vai ser gerenciada, como as empresas vão trabalhar com essa oportunidade, tanto o setor privado quanto o setor público. Muito se fala que a internet das coisas está mudando o negócio do fornecedor. Como que a Intel se posiciona? A Intel mudou por causa da internet das coisas? A Intel está utilizando o componente básico da internet das coisas, é a computação da informação e a telecomunicações, e a Intel fornece o ingrediente básico dessas duas áreas, tanto o processador CPU quanto a questão da rede, dos equipamentos de rede. Então, nós vemos uma oportunidade muito grande de que o hardware tenha um papel mais importante na internet das coisas, que ele não fique só isolado como um componente padrão, mas que ele possa trazer segurança, que ele possa tentar trazer padrões que vão subir nas camadas de software, nas camadas de aplicações, com isso permitindo novos modelos de negócios. Então, o que a Intel busca muito é que esse hardware permita essa geração de novas propostas de valor, trabalhando com toda a cadeia. Então, a gente trabalha desde o usuário final, alguns projetos aqui no Brasil, como Petrobras, que são públicos, até os provedores de serviço, como as telcos, os provedores de serviço de nuvem, até os integradores de sistema, que estão realmente juntando essas peças e implementando soluções. Então, a nossa intenção é que esse hardware possa agregar valor para cada elo da cadeia de valor, tornando essa visão de internet das coisas uma realidade. Qual é o papel do Brasil dentro da estratégia da Intel e internet das coisas? O Brasil vai receber mais investimentos? O Brasil é visto como prioridade? O Brasil, no momento, tem recebido investimentos estratégicos. Então, por exemplo, o Centro de Inovação que nós inauguramos no Rio, de computação de alta performance, é um investimento que hoje nós fazíamos só nos mercados maduros e agora já inclui o Brasil, ou seja, Europa, Estados Unidos e Brasil. O Brasil tem oportunidades, é o segundo maior produtor na área agrícola, por exemplo, no mundo. E para o PIB brasileiro, a área agrícola é significativa, diferentemente do primeiro produtor mundial, que é os Estados Unidos, onde a agricultura representa mais ou menos 10%. Então, o Brasil tem essas oportunidades, algumas verticais, seja em óleo e gás, seja em agricultura, seja, a gente falou um pouco na área de logística com transporte, que são oportunidades chaves, onde a internet das coisas pode permitir que o Brasil dê um salto em termos de competitividade. Então, a gente viu essa questão de ter o ecossistema e a indústria preparada para tirar proveito disso, trabalhando conjuntamente com o setor público, que haja um ambiente de regulamentação favorável para que essas apostas e essas inovações aconteçam. Então, a gente vê o Brasil com uma oportunidade muito grande. Ele tem noção já dessas verticais, ele tem noção de que há necessidade de retirar barreiras das áreas de tecnologia que possam permitir essa visão vertical se realizar em cima de uma visão de internet das coisas e com isso ganhar mais competitividade. O que precisa é velocidade. A gente sabe que o Brasil é um país também, por ser continental, com diferentes agendas, diferentes interesses, às vezes tem dificuldade de caminhar de uma forma mais rápida. Então, nós temos investido bastante na questão da comunidade de desenvolvedores do Brasil, que é uma das maiores do mundo e com muita qualidade. Temos investido bastante em tentar trabalhar junto com o setor público para demonstrar o que é possível e, com isso, catalisar o movimento do setor público. Nessa ação de curto prazo, infraestrutura é o grande problema? A banda larga é o grande problema para a internet das coisas hoje no Brasil? É um deles. Então, a gente tem que olhar essa visão da internet das coisas, como é que ela se torna real. Tem dois lados da moeda. Tem um que é... Nós temos algumas barreiras que a gente precisa prestar muita atenção e, no caso do Brasil, realmente a infraestrutura de rede é uma delas que precisa não só garantir que haja cobertura, qualidade, mas adotar os padrões internacionais que são necessários, como IPV6, para que a gente possa ter os endereços que são necessários para endereçar cada botão da camisa e não só as pessoas. Então, a gente precisa dessas tecnologias adotadas em massa rapidamente no país. O outro lado da moeda é o que a gente vem trabalhando muito forte, que é como é que a gente desenvolve um ambiente favorável a testar novas soluções, novos modelos de negócio. Então, as duas têm que caminhar em paralelo, porque não adianta tentar criar inovação quando tem uma série de barreiras básicas onde os mercados maduros já resolveram e aqui a gente está tendo que lidar com elas. Então, é preciso que as duas caminhem em paralelo e existe, na realidade, na área da tecnologia, um gap grande. Por que é tão difícil inovar no Brasil? Essa é uma ótima pergunta. Quer dizer, existem movimentos hoje de inovação que são provenciais, eles vêm de baixo para cima e não necessariamente de cima para baixo. O modelo de inovação brasileiro está muito focado no modelo tradicional, aquela questão do laboratório, da academia, de investimentos em P&D. Tem um arcabouço de regulamentação ao redor disso também, que é um pouco difícil de lidar. Mas eu acho que o importante é o Brasil, o Brasil como um país emergente, um país que tem uma vocação realmente para dar um jeitinho, para resolver coisas de uma forma inovadora. Existe um movimento de startups, existe um movimento de aceleradores, um movimento de makers, desenvolvedores, que são pequenos desenvolvedores, às vezes uma pessoa com a empresa de desenvolvimento inteiro e que estão tentando, através de novos modelos de financiamento, de novos modelos de gerenciamento de propriedade intelectual, criar essa inovação. Eu acho que o Brasil precisava juntar as duas pontas, não que uma seja melhor que a outra, mas acho que existe pouco foco e pouco fomento dessa inovação de base para cima. E isso, com a tecnologia, está permitindo cada vez mais isso. Essa informação do mundo inteiro, disponível na sua mão a qualquer momento, você tem qualidade de mão de obra, você tem acesso às ferramentas. Então, tudo isso gera essa inovação de base e, infelizmente, acho que ela é pouco aproveitada no Brasil. Enquanto que a gente investe muito na inovação mais tradicional, de uma forma ainda muito isolada. Então, precisava conectar essas duas pontas para que o país possa ter mais velocidade na inovação.